E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, A10C2, Tantar Killer, matador de tanque pessoal. O título deve ser alguma coisa como decolar e pousar. Durante esse mês eu estou postando alguns vídeos like, na verdade esses vídeos nem são tutoriais, é só aquele vídeo mesmo para você divertir, aquele famoso rolê, né? Vou ali dar uma volta. Esse vídeo vai ser a mesma coisa. Aí na hora que eu estava criando a missão, eu falei, não, vamos colocar dois alvos ali para a gente brincar, coisa simples pessoal. Deixa eu carregar a missão para vocês verem aqui, peraí. Beleza, beleza, já estamos aqui dentro aqui, é o que nós estamos, acho que é cabore, 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 exato, cabore. Qual é a frequência aqui? É 133. Vamos navegar até o Waypoint 2, se não me engano. E lá vão ter isso aqui, peraí. Naquela pista que todo mundo conhece aqui no Cáucasus, né? Aquela pista em X. Muita gente usa isso aqui para treinamento. Como isso aqui é um vídeo só para a gente se divertir, deixa eu colocar isso lá também. Peraí, só configurar o rádio aqui, já que a gente vai decolar, né? A frequência é 133, beleza, 133. Tem umas frequências que é moleza. Cabore, tô me ajeitando aqui no banco aqui, pessoal. É mesmo. Então, já que o vídeo vai ser curtinho e é só para se divertir, bora lá, rapidinho. Let's fly, bora lá. Cadê meu mancha, filho? Fiz besteira, eu sei, peraí. Bora lá. Isso, tá certo. Eu acho. Só para se divertir, pessoal. Isso aqui não é tutorial, não. Se eu não me engano, eu acho que tem uma textura nova aqui que eu não tinha observado. Faz tempo que eu não vou arrumar no A10, tá vendo aqui no mouse aqui à direita? Tá vendo aquela sujeirinha que fica no cantinho do ouvido? Eu acho que eles colocaram a textura aqui, ó. Aqui, ó. É até melhor, viu? Porque esse dia eu tava olhando nesse dorso aqui, esse dia não, né? Algum tempo atrás, eu tava olhando no dorso aqui, você não via a profundidade, né? Agora sim, com essa camuflagem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Em cima do vidro? Bora lá. Decolar e pausar. Mas nesse dia nós vamos dar um tirinho ali, pra não perder o hábito. Cabore. Vamos ver se os manceps estão trabalhando ainda. Beleza, tá ok. Ok, obrigado. Já que eu tô olhando, eu vou ficar perdendo tempo aqui não, senão o vídeo fica longo. E a ideia aqui é se divertir. Bora lá. Let's fly. Vamos lá. Decolando. 80, 90, 100, 120, 130, subindo. Erguendo o trem de pose. Recolhendo o flap. Beleza. O mapa do cálculo, na minha opinião, é o melhor mapa pra colocar o H64, né? Que não falta aqui a árvore pra você quebrar a cara. Eu acho, por obrigação, vou ter que colocar ele aqui primeiro. Espero que o Apache tenha chegado, né, pessoal? Esse vídeo foi colocado futuramente. Estou gravando ele no mês de março. Bora lá, hein, ponte dois. Tem outras palavras. Vamos voar baixo aqui, pessoal. Vamos ver se tem uma sensação melhor aqui. Pera aí. Deixa eu ver se dá pra fazer o que eu quero aqui. Pera aí, só ligar um negócio aqui antes. Não adianta nada. Vou ter que subir lá na frente de novo, filho. Ali, ó. Voar de helicóptero. Voar de helicóptero ali, ó. A rede elétrica. É, descesso. É, voar de jato é uma coisa. No adentro seria bom esse aqui não. Só que ele foi feito pra voar baixo, pessoal. Enquanto esse, deixa eu configurar uns negócios aqui. Beleza, vamos subir. Deixa de brincadeira. Agora vamos subir. Canhão ligado. Vamos subir o máximo que der. É. O ovo está à nossa direita. Olha lá a pista, lá. Tá vendo? Bora lá. Naquele esquema. Não vacila com esquila, não, viu? Sabe como é que eles são, né? Apontou, meu filho. Atira mesmo. Deixa eu ver se eu consigo enxergar. Eu sei que tem dois. Eu coloquei dois. Se não me engano, um no meio da pista, o outro mais à esquerda. Deixa eu ver se eu pego da esquerda primeiro. Essa é a vantagem da missão. Você sabe onde os caras estão. Pera aí, cadê ele? Já vi um, já vi um, já vi um. Tá lá no cantinho, próximo da faixa branca lá, ó. Atira, atira, que senão ele atira ou não serve. Opa, 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 opa. 86%. Morre, coisa ruim. Opa, ó. Chuva de fogo. Nossa senhora. Facinho, né? Facinho. Você tinha margem de espaço, né? Pera aí. Deixa eu saber. Pera aí que o trequinho quer me entregar aqui, pessoal. Pera aí. Morreu. O outro tá no meio da pista. E agora que ele sabe que eu tô aqui, né? Vai ficar assim, é só cercando. Descesso World. ADC2. Tanto é aquilo, é matador de tanque, pessoal. Nós tava dando uma voltinha ali. Apareceu uma oportunidade. Pera aí, só subir aqui. Vamos ver se ele deixa eu brincar com ele. Lá no meio da pista, ó. Tá vacilando, cara. Tá vacilando. Pode atirar. Opa, opa. 54. Já desabilitei. Isso aí não atira mais em ninguém, não. Olha lá. Mas ele tá correndo, ó. Olha lá pra onde que ele tá indo, ó. Não é bobo, né? Agora vai ser ruim achar ele ali, né? Escondeu no mato, como diz o outro. Eu sei mais ou menos onde ele tá. Pera aí, só subir aqui. Vou ter que descer lá. Aqui lá não atira mais, não. Pera aí que o trequinho tá me passando vergonha aqui. O que que eu falei? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Onde ele escondeu. Ele tá quase ali no meio. Vou ter que descer lá embaixo. Meu Deus do céu. Cadê ele? Já vi, já vi, já vi, já vi. Tá bem no mesmo centro ali, ó. Que lá não atira mais em ninguém, pessoal. Vou matar ele ali, ó. Ó, ó. Morreu. Morreu. Pronto. Pronto, pessoal. Acabou a festa. Agora vamos pausar. Que desculpa, né, vi? Só pra tirar nos caras, vi. A pista tá à minha direita aqui. Descenso, Word. É, pessoal. Se o Apache chegar no mês de março, no mês de abril eu vou postar vídeo. Como esses vídeos aqui estão sendo gravados antes do lançamento dele, eu não sei. Disseram que iam lançar ele até o final de março, né? Vamos pausar. Obrigado. Alô? 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 É mesmo? Ok. Já autorizou um pausar, né? Pois bem, pessoal. Acabou o vídeo. Como eu falei, decolar e pousar. Mas, pra gente não perder o hábito, dá um xirim. Esquila. Então, gosta, meu filho. Não pisca o oi com ele, não. Porque ele corta o cedo do céu fácil. Mas, se você usar a máquina certinho, dá pra pegar ele de boa. Antigamente, com a A10 que era complicado. Muito complicado. Eu gostava de brincar com ele como gato e rato. Ele atirava e eu corria. Ele atirava e eu corria. Eu não sei se vocês já pilotaram aquele A10A. Pilota ele que vocês vão ver. Pra disparar o Maverick. É com... Bora lá. Vamos pausar. Pausando. É isso aí. DCS World. A10C 2. Tanto é que é lá. Matador de toque, pessoal. Decolamos e pausamos. Isso aqui é só pra se divertir, pessoal. Não é nenhum tutorial, não. E nada de... Faz isso. Nada de faz isso, faz aquilo. Faz isso, faz aquilo. Né? Só decolar e dar um tirinho. É isso aí. Só pra se divertir. Essa é a vantagem do simulador de computador. Pausamos e damos um tirinho. Pera aí. Só sair da pista ali. Só não gostei do tamanho do vídeo. Ficou 14 minutos. Nossa Senhora. Só pra se divertir. Vamos sair ali da pista ali. Virar a direita. Naquele esquema, pessoal. Não esqueça de dar o joinha no vídeo aí. Se gostar. É lógico, né? Mas, pelo menos, compartilha o vídeo. Pra dar uma força no canal aí. O YouTube parece que é nosso pai. Eles gostam de cobrar, fi. Mas é eles que distribuem o vídeo. Agora, se vocês não deram o joinha, Como é que faz? Pera aí. Só tomar um vento na orelha aqui. Falou, pessoal? Compartilha o vídeo. Se possível, dá um joinha. Pra ver se o vídeo é divulgado. Desce a sua ordem. ADC2. Tanto é aquilo. Matador de tanque. Só dando uma voltinha, pessoal. E dando um tirinho. Leve-se bem. O Apache já deve estar aí. Dá uma olhada na descrição do meu canal aí. Que vocês vão achar o link. Pra mais vídeos. Valeu. Fui. Fui.